Alô, alô, São Paulo! Vem comigo porque hoje é sabadão, dia de show de ofertas zero quilômetro, Ronda Forte e Seasa. Para você que procura a linha Ronda Zero Kilômetro, se prepara porque hoje, sábado, dia 27 de março, tem uma ótima notícia, uma notícia maravilhosa para você comprador de Ronda. Para você que deseja, precisa e quer o carro agora, para hoje, para o sábado, pega essa visão, que eu tenho uma excelente notícia para você com o meu parceiro Jackson. É isso aí, Tiago, eu tenho uma excelente notícia para você que está buscando o Ronda Zero Kilômetro. E sabe qual é? Vem comigo que eu vou te contar, Tiago. Eu tenho hoje a pronta entrega Ronda Civic EXL. Tiago, eu só vou falar do que eu tenho a pronta entrega, tá? Não vou falar do que eu tenho daqui um mês, não. Vou falar do que eu tenho no estoque. Ou seja, comprou, levou. Levou, exatamente, Tiago. Civic EXL, azul Cosmos. Lembrando, essa configuração é a topo de linha com motor 2.0 aspirado. E só tem aqui na Ronda Forte Seasa, Tiago, eu tenho certeza que na região aqui, ninguém tem azul só aqui na Ronda Forte Seasa. E a pronta entrega só aqui na Ronda Forte Seasa. Ó, e lembrando, eu tenho azul, prata e tem uma cor que todo mundo gosta, que é o preto, Tiago. Tá aí, galera. Então, chama no zap, hein? Chama no zap. Eu também tenho toda a linha HR-V, LX, EX e EXL. A pronta entrega. Pensou no Ronda, tá pensando em comprar daqui um mês porque acha que não tem o carro? Aqui na Ronda Forte Seasa tem. Produto que só tem aqui. Lembrando, atendimento online, chama no zap, que o carro já tá aqui, prontinho. Reserva hoje, familiar. Reserva hoje. Ah, Tiago, esse daqui, Tiago. Esse daqui ninguém tem, Tiago. Você vai me dizer que você tem Ronda WR-V, novo WR-V 2021, já com facelift cara nova? É isso aí, Tiago. A pronta entrega? A pronta entrega, Tiago. EX e EXL, não vou falar as cores. Vai ter que chamar no zap pra conferir. Esse é o queridinho. Tá todo mundo procurando esse carro e eu tenho certeza que em lugar nenhum tem, só na Ronda Forte Seasa tem a pronta entrega, Tiago. Galera, chama no zap, o WhatsApp tá no título do vídeo, tá na descrição do vídeo. E eu também tenho, Tiago, um produto fantástico que eu, mais uma vez, afirmo pra você, não tem na região de São Paulo. Só a Ronda Forte Seasa tem Fit DX câmbio manual, a pronta entrega, Fit EX, a pronta entrega e Fit EXL, que é esse cara aqui, a pronta entrega. Não vou falar de cor, tem que chamar no zap pra conferir. E o melhor de tudo, Tiago, esse é o nosso querido Ronda Fit topo de linha. Esse aqui ninguém tem, Tiago. Pode mostrar o carro inteiro? Porque eu tenho certeza que ninguém tem. Última unidade, topo de linha, E-XL. Esse daqui, eu tenho tanta certeza que ninguém tem, que eu vou fazer até desafio, Tiago. Quem tiver, levanta a mão. Ninguém tem Fit EXL no mercado, só a Ronda Forte Seasa tem e é a pronta entrega, Tiago. Caraca, mas tudo que a gente anunciou hoje é a pronta entrega. Exatamente, Tiago, eu só falei de produto que eu tenho a pronta entrega, tá? Eu não vou falar carro que eu não tenho, só o que eu tenho a pronta entrega. Então vamos lá, recapitulando, você tem City DX, você tem WRV nas versões EX e EXL, é isso? Exatamente. Você tem HRV também nas versões EX e EXL, é isso aí? Isso aí, e eu tenho Civic EXL também, Tiago. Top, top, top. Civic EXL, lembrando, vamos lá, de novo, vamos recapitular. Civic EXL, HRV, LX, EX e EXL e Touring, eu também tenho a Touring, a pronta entrega. Eu tenho Fit EXL, a pronta entrega, City, DX, EX e EXL. Tudo a pronta entrega e o melhor, WRV. Essa eu tenho certeza que ninguém tem. EX e EXL a pronta entrega, Tiago. Tá aí, galera. Então pra você que tá acompanhando essa playlist da Ronda Forte Seasa, sua hora chegou. Agora, nós vamos entrar em um assunto delicado e que pede atenção. Você que tem alguma questão com segurança ou tinha alguma questão com a insegurança das grandes metrópoles, fique tranquilo porque Ronda Forte Seasa fechou uma parceria com a Carbon, o maior blindador, o maior blindador do mundo. A marca que mais blinda todas as bandeiras de carros nacionais e importados, seguindo os mais rígidos protocolos de segurança e padrões de produção, mantendo originalidade, fazendo todo o corte e dobra a laser e mantendo, inclusive, a garantia dos veículos feitos by Carbon. Então, qual é a boa que você preparou pra este final de semana em blindagem? É isso aí, Tiago. Essa daqui é desafio mesmo. 49,900, é blindagem, nível 3A, vidro de 19 milímetros, com 5 anos de garantia, qualidade, Daruja e blindados, Carbon, só a Ronda Forte Seasa tem, Tiago. E melhor de tudo, você pode dividir em 12 vezes no cartão. Facilidade igual essa, só a Ronda Forte tem. E eu te digo mais, Tiago, eu tenho o carro pronto, hein? HR-V e Civic já tá pronto. Eu vou te pedir aí uns 20 dias pra te entregar esse carro, por uma questão de documentação. Mas o carro já tá pronto, 49,900, não tem ninguém com esse preço no mercado, Tiago. É top, hein? E lembra que esse valor você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. É isso aí. Galera, é isso. Esse é o Show de Ofertas Especial Boletim do Sabadão. Lembrando que o atendimento é único e exclusivamente digital, feito via WhatsApp. O número tá no título do vídeo e tá aqui abaixo também. Se quiser, chama no zap, se quiser ligar 3838, 3000. Vejo vocês na próxima sexta-feira com mais ofertas, Honda Forte Seasa pra sua garagem. É isso aí, chama no zap. Valeu, Tiago. Obrigado. Valeu.